Ela não podia ficar com uma patina no ar. É, com esse cabelo aí, com a mão direita que eu tô pegando. Ela tinha que ter um blocante. É elétrico? Tem? Eu tinha que ter um blocante. E o ID Shark? Fica massa. Chama um John Deere, vou puxar. É massa, agora o cara empurrar, né? Que fama, mano. Não, cara, ela tem que ter um blocante aí, cara. E perrou o carro. Não, não, cara, ela tem que ter um blocante, senão ela não sai. Não adianta virar a roda com a água. Como é 4x4? Você tem que bloquear? Só bloquear? Tá quase saindo as duas rodas do filme. Bom, a traseira lá também, ó. Tá quase suspensa. Pra lá de trás. Aí, mas é fácil do cara sair. É só ele se pendurar no estrivo. E forçar a roda aqui, ela sai? Mas na frente de todo mundo, daí vai ficar feio, né? Já tá feio, né? Vamos, já tá. Já conta. Vamos ver igual lá na... Na caceta roda do carro, o cara que fala, né? É próprio. Pegou a Branco e foi fazer gracinha lá no outro. Não parece não. Hã? Por causa da Branco e foi fazer gracinha lá no vendedor. Minha raiva, você não faz aí. E é? É, bateu. Não, meu Deus. Pegou a Branco e foi fazer gracinha lá no vendedor. Não parece não. Chegou lá, pegou o carro. Imagina, o meu nome da foto ficou.